Ah, é a Cruella, a tua adorada amiga de escola, a Cruella de Ville A letra Cruella de Ville, Cruella, Cruel É mais taçoeira que uma cascavel Em suas veias só circula fel Cruella, Cruella Em suas veias só circula fel Cruella, Cruella, Cruel Eu tenho a certeza que a Cruella Veio de um lugar que é bem cruel Seus olhos são de alguém, são de alguém que vem do além E esse além, eu sei, não é do céu Ah, para com isso Cruella de Ville, Cruella, Cruel É mais taçoeira que uma cascavel Em suas veias só circula fel Cruella, Cruella, Cruel Cruella, Cruella, Cruel